É o nosso momento! Ela tem as pernas curtas e demora a chegar! Qual que é o nosso momento? Que momento? Sabonete Menage! Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro do Sabonete Menage Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro do Sabonete Menage Ok, ok, isso daí é um disco de ouro pra você, tá, Jonathan? Aliás, você já deu o disco? Não, 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 mas já ganhei vários, já Que barato, que barato Essa aqui é a sua pulseirinha VIP E vamos lá Na cama, você já deixou alguém entrar na sua área VIP? Assim, eu sou um cara que eu faço à noite, né? Então eu que tenho que entrar na área VIP das pessoas Pra saber se tá tudo bem Tem algo de errado ali Se tão curtindo à noite, eu resolvo, é Tu foi precoce pra trabalhar Tu também sofre de ejaculação precoce? Ou quem sofre com isso é a tua mulher? É, a minha mulher Minha mulher já sofreu muito com isso É verdade? Porque eu sou uma máquina, né, irmão? Você reparar aqui a estrutura do moleque É uma máquina quando a gente para, entendeu? Olha aqui, ó, deu o volume Aí, pô... Tem como mostrar o pênis? É difícil, é assim, não... Se você quiser eu posso até te dar um... Ela deixa... Ah, a gente combina, vamos combinar Vamos, partilha no grupo A gente combina Qual instrumento você toca melhor? CDJ É? Eu sou DJ, né? Quase um instrumento e a gente derrebenta no CDJ Mas não toco ordão? Toco também, depende qual ordão Depende do ordão Porque tocar isso fica muito, entendeu? Olha o outro já rindo Mas se for pra você... Eu não to ouvindo nada, cara Eu to observando É, entendeu? É que eu observo com os dentes Não, é... Ah, entendi Liberadão, liberadão Libero demais, né? É bom acertei o quê? É a mão barata Eu aguardo ver ela transando com os outros Que eu faço bumerangue Bumerangue? Você prefere as mulheres mais quietinhas Ou as Furacão 2000? Furacão, né? A gente gosta de impactar, né? Eu gosto daquela gritaria confusão, né? É a da emoção, né? É a caixa de som vibrando É, entendeu? Você é da família Costa Correto A sua mãe, Verônica Costa Seu pai, Rômulo Costa Isso te deu muita habilidade De fazer coisa E receber coisa nas costas? Não, eu fiquei até meio que um trauma, entendeu? Nada pelas costas A gente sempre tá procurando umas costas Pra gente dar continuidade na família, né? Então eu encostei na menina aqui, pá Eu passo cor, entendeu? Sexo só é bom se for pancadão? Ou isso vira um proibidão? Sexo é bom de todas as maneiras, né? O importante é sempre estar fazendo Numa semana de sete dias é importante fazer oito vezes Pra você ficar sempre pra frente Abatejada, hein, irmão? Deixa eu te falar, cara Mulher no sexo Você gosta das mulheres pantufas? Aquela que na cama é confortável, mas na rua Talvez fica feio, tá? Que vacilo Você é uma ruim, eu já vacilo A Brataia não curtiu, mas você não Vacilo, não, cara Não tenho preconceito não, cara Pode ser gordinha, pode ser magrinha O importante é ser mulher e a gente... Ah, não, ele já falou, graças a Deus E a gente... Tamo junto, mozão Ih, depois do programa vai comer Vai comer, vai comer Gosto de pirotecnia, né? Eu sou um DJ com fogos Então, separa mais uma amiga aí Que a gente vai resolver essa parada Eita! Tu já fez em grupo? Já fez de grupo? Cara, não, não, não Achei meio sós Achei que já fez É, mas ali no caso do balé Eles trabalham juntos Então tem que ser a galera toda Dá uma olhada Três pernas também Não, qual é? Tá aí? É o último, né? Se for o último, já é É o último, né? Pode ser, tu que escolhe Ah, entendi Ô, Sérgio Por favor, cara Vê uma pergunta da plateia Leve Porque a gente tá num programa família Olha lá que você vai perguntar, hein? Eu tô aqui com a Simone De Itaboraí Que legal, parabéns Pra você Panela velha é a que faz comida boa? Também faz Faz comida boa, sim Não tem problema, não Eu fui casado com a Antônia Quando eu casei com ela, tinha 22 Ela tinha 40 Faz, faz Faz comida muito boa É, eu queria até te fazer uma pergunta A coisa do funk As mulheres têm uma chegada em tu Jamais com o estilo do funk Então, se elas querem transar contigo Ela fala Mete, mete, mete Coloca, coloca, coloca Vá, 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 vá Diferente, né, cara? Nunca reparei não Prometo que eu vou começar a reparar agora E vou lembrar de você Toda vez que isso acontecer Entendeu? Quando aconteceu Ai, tu vai brochar Lembrando dessa caroça, né? A gente vai ter que encerrar o nosso quadro De homenagem